Música Esse treinamento é um treinamento prático e teórico de condução de veículos de emergência. A gente está com as pistas montadas, como vocês estão vendo aí nas imagens, para treinar as técnicas de direção e mitigar o risco de acidentes. A gente trabalha com emergência, a gente precisa de chegar com agilidade nas ocorrências, entretanto a gente não pode dirigir com pressa, né? Dessa forma a gente precisa treinar nosso militar sempre possível para ter maior destreza ao volante. De igual forma, o departamento de trânsito está participando com a gente para treinar também os motoristas e que a gente possa conseguir atender as ocorrências sem esse maior risco de acidentes aqui na cidade de Pós-de-Caldas. Música Esse treinamento que os bombeiros abriram as portas para a gente, né? De direção defensiva é importantíssimo no nosso dia a dia. Tendo em vista que a gente faz o deslocamento para atender a ocorrência de trânsito e outras questões a mais, é importante a gente estar sempre atualizando, né? O bombeiro, os bombeiros fizeram a parceria aí, o Rafael e o Jorge aí. O Rafael é o nosso secretário, o Jorge é o nosso coordenador de trânsito. Foi muito bacana, uma valia muito grande, né? Um aprendizado assim que a gente vai levar para a vida inteira e para a nossa profissão também. Música A prefeitura cedeu o espaço, também cedeu equipamentos de sinalização e a gente pôde fazer esse treinamento aqui para melhorar aí sempre o atendimento visando sempre a melhor para a população em Pós-de-Caldas. Música Recebemos um ofício do Corpo do Bombeiro, né? Pedindo autorização para utilizar o espaço e a prefeitura, através das cidades de esporte, cedeu o espaço para que esse evento acontecesse. É um treinamento aí teórico e prático e mostrando mais uma vez que as parcerias têm que acontecer. Somos parceiro do Bombeiro, somos da polícia, enfim. As parcerias de todos os órgãos competentes da cidade, unidos em prol da nossa comunidade. Música Música